Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pra você que tá chegando aí no canal, fique à vontade. Eu sou a Marielita do canal Marielita Rotinas e Dicas. Gente, hoje eu vim trazer esse vídeo pra vocês dessa flor de maio, gente. Ela tá doente, ela tá com ferrugem e mesmo assim, gente, olha só o que tá acontecendo com ela. Já estamos aí pertinho de maio, ela já começou, gente, a soltar os seus botões, tá bom? Essa aqui é a branca. As outras que eu tenho, gente, eu não vi nenhum vestígio de floração ainda. Essa aqui, eu acabei olhando agora de manhã e me surpreendi, gente, já com os botãozinhos, assim, ó. Mesmo a planta estando doente, ela vai dar flor, gente. Essa aqui é branca, ela tá bem seca aqui a terra, ó. A gente vai jogar água aqui nessa terra. Gente, pra você que tá chegando aí no canal, fique à vontade. Eu sou a Marielita do canal Marielita Rotinas e Dicas. Hoje eu estou mostrando pra vocês a flor de maio branca, que já está, gente, cheia de botões, tá bom? Ó. Tô mostrando agora, gente, porque depois eu quero mostrar quando abrir aí a floração. Eu estou aqui na pia da cozinha, tem uma louça aqui do lado. E aí, gente, eu vim mostrar pra vocês que essa planta tá doente, ó. Ela tá com ferrugem. Deixa eu destacar aqui um pedacinho pra vocês verem, pra vocês estarem vendo. Ela está com ferrugem. Essa planta não é uma planta antiga, é uma planta também não é tão nova, mas também não é tão antiga, gente. E ela começou a apresentar esses problemas, né, de ferrugem. Então, gente, depois da floração, eu vou retirar todas essas partes que tá com ferrugem, eu vou tá tirando, gente, ó. Isso acontece com a flor de maio, é, de ficar com esse ferrugem. Ou fungos, né? Tem pessoas que falam fungos. E aí, eu trouxe pra vocês verem que mesmo assim, gente, ela vai dar a flor, tá bom? Então, o que que nós vamos fazer hoje? Nós vamos colocar um pouco de água aqui nessa planta. A gente vai colocar água. Eu vou abrir aqui a torneira. Ela tá bem seca. Ela ficou bem no canto da garagem, gente. Um lugar que não tem muito acesso. Pra mim, se tá indo lá, eu tenho que abrir o portão de fora pra poder tá molhando, né? E, às vezes, eu jogo água de mangueira, dou uma espirrada, mas não chega assim a encharcar o solo da planta, tá bom? Gente, depois que ela sugar bem essa água que eu coloquei, ó, ela vai escoar, né? Aí, o que que eu vou fazer, gente? Já vou colocar um pouco de adubo orgânico. Que eu sempre coloco aqui nas minhas plantas. Tem vídeo aí falando sobre isso. O que é, gente, o adubo orgânico? É, casca de cenoura, gente, casca de banana, é... Casca de ovo triturado também, você pode tá colocando. Você pode fazer um mix e colocar aí na tua planta, tá bom? O ideal, gente, é você colocar bem antes da floração. É, pra quando chegar na floração, a tua planta tá bonita, tá nutrida, gente. E é isso, tá bom? O vídeo de hoje vai ser referente a isso. Mas, pra mostrar também, gente, que ela vai dar flor, ó. Mesmo estando aí com ferrugem, olha só, gente. Essas partes, assim, ó. É como se uma parte da planta secasse. E aí, o pessoal fala que é ferrugem. Gente, vou mostrar pra vocês essa folha aqui. Olha só que gigante. Bem grande, tá vendo? E ela também, gente, já está comprometida aqui, assim, ó. Já tá começando a ficar isso daí. Então, gente, o vídeo vai ser referente a isso, tá bom? Fiquem aí, gente. Assistam os trabalhos até o final pra ajudar o canal a crescer. É... A flor de maio é considerada um cacto. O nome dela, científico, é chungumbera truncata. E ela, gente, absorve bastante a água, tá bom? Ó. Vou tirar aqui esses... Ferrugem. Os que dão pra tirar, né? Que é como se a folha secasse uma parte só e a outra ficasse boa, gente. Isso acontece por vários motivos. Pode ser a terra, falta de adubo, é... Fungos. Essas plantas, geralmente, dão bastante fungos. Principalmente, gente, as recentes que eu comprei. As antigas que eu tenho não deram tanto trabalho como essa aqui. Está vendo isso daqui, ó. Começou com um pouquinho e aí, gente, foi ficando assim. É... Cheio de ferrugem, tá bom? Aí, depois da floração, como ela está aí, ó. Girando botões. Essa aqui é a branca. É... Eu vou mostrar pra vocês depois a floração, tá bom? Jogar aqui um pouquinho de água nas folhas. Se você tem um borrifador, ela gosta bastante também de borrifar água nas folhas. E é preciso ter cuidado, gente, com o excesso de água, tá bom? Pra ela não ficar assim tão afogada, tão encharcada, né? De água, gente. É... Ultimamente, eu tenho poucas plantas. Como eu sempre falo nos meus vídeos, eu estou aqui mexendo na minha casa de vez em quando, né? É... E tenho mexido com pó de semente, essas coisas. E as plantas acabam sentindo bastante, gente. Então, é isso daí, tá bom? Terminando aqui de fazer a rega. Agora, a gente vai colocar aqui, ó, na terra, gente, um pouquinho de casca de cenoura. Ela já está na geladeira. E ela tem uma parte que já está bem sequinha. Então, a gente vai colocar aí essa... Essa... Casca de cenoura, tá bom, gente? Olha só, gente. Isso aqui é a casca de cenoura, ó. Que eu vou estar colocando ali. Fiz um buraquinho, gente. Agora, eu venho aqui, ó, com a casca de cenoura. E vou colocar ali, gente. Ela está enrugadinha, porque eu deixei na geladeira. Para poder não estragar, gente. Agora, você vem, ó... E coloca a terra por cima. Isso aqui, você pode fazer em volta do vaso. Vamos fazer aqui também, ó. Você faz um buraquinho e coloca a casca, tá bom, gente? Você pode colocar a casca de banana também. Prontinho, gente, ó. Coloquei, ó. Tampei o buraquinho. E aí, gente, ela vai... Com o tempo, ela vai se deteriorando. E... Vai nutrindo aí a planta, tá bom, gente? Então, gente, o vídeo é esse, tá bom? Ó, sobrou um pouquinho. Que eu vou usar em outras plantas. E... O vídeo é esse. Olha aí, gente. Já está pintando floração na flor de maio. Assim que florir, eu vou estar mostrando para vocês, tá bom? Então, gente, o vídeo é esse. Muito obrigada por você ter assistido. E tchau. Fui, fica com Deus. Tchau.